Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. Checou agora e caiu de paraquedas? Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo aqui ao canal. Já peço que você não esqueça do seu like e do comentário no vídeo, tá? E se não é inscrito, se inscrever. Hoje eu vou falar sobre os benefícios que o Pilates faz pra gente que é portador de artrite reumatoide e qualquer outra doença reumática aí. Faz a sensação de bem-estar e pode ter certeza, ajuda muito aí na diminuição das dores. Você tem interesse em saber? Vamos assistir o vídeo até o final. Bora lá então? Artrite reumatoide e os benefícios do Pilates. Bora lá? O Pilates proporciona um aumento da força no centro do corpo, melhorando aí o equilíbrio, o controle da postura, previne as dores e ajuda na melhora dos movimentos diários e da coordenação. Além disso, os exercícios são de baixo impacto nas articulações e melhora a imobilidade. Dessa forma, os movimentos do dia a dia se tornam mais eficientes. O método trabalha com exercícios de alongamento e alinhamento corporal, proporcionando o fortalecimento da musculatura articular e o adequado ganho de flexibilidade, evitando o excesso de movimentos e privilegiando aí as cargas moderadas. No período de picos dos sintomas da artrite, o objetivo das aulas deve ser voltado à imobilização articular, mantendo aí os cuidados para evitar o cansaço e a sobrecarga articular. O paciente ou o aluno vai realizar os exercícios de uma forma lenta, evitando que os sintomas se intensifiquem. Quando as dores e os inchaços diminuírem, passando o período da crise, a prescrição dos exercícios do pilates pode progredir aos poucos, sem exagero, com a possibilidade de realizar também, nesse momento, o equilíbrio muscular através da força e flexibilidade dos músculos debilitados. De forma que as articulações sejam preservadas, porque além disso, deve trabalhar também a consciência corporal, preparando aí a pessoa para as atividades diárias. Já que o trabalho de consciência corporal, somando as capacidades físicas em uma estrutura corporal equilibrada, vai resultar aí num padrão de movimentos mais econômicos e eficientes, evitando os gastos de energia excessiva, protegendo assim as articulações durante as atividades do dia a dia. Os exercícios são realizados com molas que promovem uma resistência progressiva ao movimento, iniciando sempre com cargas menores, respeitando o limitar de dor e a amplitude de movimento. Ou o uso das molas associadas ao alongamento axial, que vai minimizar a compressão articular e a sobrecarga, podendo assim realizar um trabalho de fortalecimento muscular seguro. O objetivo do pilates é restaurar a mobilidade articular, melhorando aí a lubrificação, diminuindo a rigidez, para manter a articulação funcionando e instável, evitando assim a deformidade e a diminuição da retração muscular, redução postural e consciência corporal de treino. Para isso, tem que trabalhar o pilates, que são os exercícios que promovem essa mobilidade, flexibilidade nos músculos e as tensões das articulações. Durante as eventuais crises agudas, aulas devem ser ajustadas ou suspensas até a liberação do médico aí responsável. A conclusão é o seguinte, o paciente que tem artrite reumatoide deve sempre estar buscando como melhorar o seu quadro. E o pilates pode ser aí um grande aliado na busca desse tratamento, porque ele vai fortalecer a musculatura necessária para poder se tratar. Também é muito importante que haja aí um conhecimento do profissional, do médico e mais importante ainda aí ter uma flexibilidade do aluno e do instrutor em relação à sensação dos exercícios, facilitando assim a adaptação de um programa correto dos exercícios de pilates. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo. Artrite reumatoide, muito além das juntas. Tchau, tchau! E aí, pessoal? Gostaram do vídeo falando a respeito dos benefícios que o pilates traz para a gente que tem esses problemas aí, né? Das dores, das articulações? Isso é para todo mundo, né, gente? Mas para a gente muito mais ainda pelo fato aí de trazer um bem-estar para a gente, né? Eu deixei aqui do lado uma colinha falando, resumindo mais um pouquinho sobre o pilates e o benefício. Deixa eu arrumar minha blusa aqui. Desculpa, gente. Bom, ó, o pilates ele proporciona aí um aumento da força no centro do corpo, melhorando o equilíbrio, controle da postura. Ele vai prevenir as dores e ajuda muito na melhora dos movimentos diários e da coordenação. Além disso, os exercícios são de baixo impacto nas articulações e melhora muito a mobilidade. Olha só que bacana, né, gente? Então, esses são os benefícios aí que o pilates traz para a gente, que tem esses problemas assim, em relação à artrite hematóide, tá? Se você, gente, puder, se você puder estar fazendo o pilates, tiver condições de fazer o pilates, eu te aconselho, porque ele vai trazer um benefício muito bom aí em relação às articulações, tá? Vai diminuir as suas dores, aos pouquinhos, gradativamente. Aqui no canal, já tem alguns, acho que dois vídeos falando sobre os benefícios dos exercícios, mas eu foquei um pouco no pilates, porque ele é muito bom, tá? Não esqueça do like, se você tá chegando agora, de comentar, você faz pilates? Vamos compartilhar aí os benefícios que tá sendo pra você? Eu agradeço muito. Então, se você não for inscrito, ó, clica aqui no se inscrever, ou aqui embaixo tem um link que você se inscreve diretamente, tá bom? Fique à vontade, também aqui embaixo, nos comentários, no primeiro comentário fixado, tem as redes sociais do Artrite, na descrição do vídeo também tem as redes sociais do Artrite. Fique à vontade aí, tá bom? Tem um grupo do WhatsApp também, vai lá participar, tá bom? Vocês estão bem, gente? Gente, espero que vocês estejam bem, como que tá as dores, como que tá o frio aí na sua cidade, como que tá a pandemia. Gente, uma vez na semana eu vou postar vídeos aqui, um vlog, aliás, vlog é um vídeo que você faz do seu dia a dia, da sua rotina. Dá pra gente amenizar um pouco, né, gente? Dar umas risadinhas, ver umas coisas diferentes, pra me postar pra vocês pelo menos uma vez na semana, se eu ver que tá sendo legal, aí eu penso em postar mais, tá bom? Então, é... Não esquece do like. Já falei, né? Que chato, né? Ficar toda hora falando. E é isso aí, gente. Lembrando que os comentários eu respondo sempre no final dos vídeos. Pelo fato de eu ter dificuldade em digitar, tá, gente? Então, todo vídeo eu vou estar lendo alguns comentários. Ai, e eu prometo que eu vou postar aqui no canal, também num vlog, assim que sair o meu resultado lá do raio-x do pulmão. Eu vou compartilhar tudo com vocês agora, tá, gente? Espero que vocês gostem, tá? É... Bom, vamos lá pro primeiro comentário aqui. Eu quero mandar um beijo pra Maria Graça. Beijo, Maria Graça. Você tá bem, meu amor? Vai lá pro grupo do WhatsApp pra você participar, tá? Ela comentou no vídeo sobre artrite reumatóide diagnóstica. Ela falou, eu estou cheia de dores hoje. Ô, meu amor, melhoras pra você, Maria Graça. Melhoras, nossa, é muito ruim, gente. Olha, eu falo uma coisa pra vocês. Ninguém consegue viver com dor. Mas tomara que você esteja fazendo o seu tratamento, Maria Graça, tá? Ela falou, boa noite pra você, boa noite. Que Deus abençoe você, tá? Tomara que você diminui... Tomara que aos poucos vá diminuindo as suas dores aí. Eu sei o que você tá passando e quando a gente tá com muita dor, a gente fica desesperado. Um beijo, Maria Graça. Coloca aqui nos comentários se você tá fazendo o tratamento, qual a medicação que você tá tomando, tá, meu amor? Pra eu saber como que você tá. Beijo. Um beijo pra Dona Fran, Dona Fran. Beijo. Ela falou aqui... Ela comentou também no vídeo sobre artrite diagnóstico, tá, gente? Eu acho que foi live essa, se eu não me engano. Enfim. Ela falou, boa noite, Renata. Beijo. Beijo, meu amor. Ela falou, aqui em Caruaru, Pernambuco, tá começando frio. E minhas dores também. Ai. Força aí, Dona Fran. Eu também, gente. Eu acordo com meus pés que parece que eu pisei em caco de vidro. E dói muito, gente. Tá doendo muito. Porque como vocês sabem, vocês que me acompanham desde o início, a minha artrite, ela tá totalmente descontrolada, gente. Eu já troquei os medicamentos. Tô fazendo um tratamento. E não, não tá... Ela tá doidona, minha artrite. Maluquinha. E pode ser que ela tenha afetado os meus pulmões. Deus ajude que não. Ai, mas vamos ver, né? Eu fiz o rodio dos pulmões. Até postei o vlog aqui, né? E se Deus quiser, não vai dar, não. Beijo, Dona Fran. Fica com Deus. Sei quanto é ruim aí. O frio chega e a gente... Um beijo com a minha querida Ziza. Beijo, Ziza, meu amor. Beijo, beijo. Ela falou... Ela comentou também aqui no Artrite Reumatóide Diagnóstico. Ela falou, boa noite, Renata. Boa noite. Ela falou, tudo bem? Ah, tá tudo bem. Está com aparência boa. Ai, obrigada. Ai, obrigada. No vídeo lá do Artrite Reumatóide Diagnóstico, tá, gente? Porque aqui eu tô descabelada. Está com aparência boa. Meu filho está ouvindo o áudio. Falou que você estuda muito. Tem mais gente, muito. Eu falo muito, pergunto muito pro meu médico. Me informo muito pra mim fazer os vídeos pra vocês. Lembrando que são vídeos verdadeiros. Eu busco muito, me informo muito. E também baseio em mim também, porque eu tenho artrite e sei o que vocês passam, gente. Não é fácil. Então, eu procuro ajudar o útil ao agradável, viu, Ziza? Beijo. Obrigada, viu, meu amor. E vou mandar um beijo, como sempre, pra minha querida Helena Barbosa. Beijo, Helena Barbosa, meu amor. Tá tudo bem com você? Espero que você esteja bem. No vídeo, Artrite Reumatóide Diagnóstico. Esses que eu tô comentando é do vídeo Artrite Reumatóide Diagnóstico. Se você não viu, vai lá ver, tá? Ela falou, boa noite, Renato. Boa noite, meu amor. Ela falou, como já te falei, tenho artrite reumatóide já faz quatro anos. E faço tratamento com o reumatologista, mas até hoje eu sinto muita dor. Mesmo tomando os medicamentos. Já falei pra ele mudar o meu remédio. E ele disse que não. Eu acho que não tá fazendo efeito no organismo. Ele já se acostumou. A resposta que ele me deu aqui. O médico, só eu e... Só eu. Peraí, não entendi. A resposta que ele me deu aqui, o médico. Sou eu. Sou eu. Ele é muito grosso. Volto pra casa pior azarado. Não é pra se sentir assim, Helena. É o trabalho dele. É a obrigação dele te tratar bem. Ó, os médicos fazem um juramento. Gente, eu vou falar uma coisa pra você. Se a pessoa quer se formar em medicina, tem que ter o amor àquilo. Não é pra ter um status. Vai tratar mal uma pessoa que tá enferma, uma pessoa que tá chegando debilitada num consultório? Vou falar uma coisa pra vocês, viu? Viu, Helena? Tem umas pessoas que se dizem médicos, se dizem enfermeiros, mas não tem amor. Trata mal os pacientes, trata mal as pessoas. As pessoas não vão nos consultórios, nos hospitais pra passear, não. Elas vão porque elas precisam. Aí eu fico revoltada com essas coisas. Beijo, Helena. Fica com Deus. Será que não tem como você trocar de médico? Uma segunda opinião sempre é bem-vinda, viu, Helena? Beijo, fica com Deus, meu amor. Deixa, para aqui. Não liga, não. Ele é um grosso mesmo? Ignora. Só escuta o que ele fala e pronto. Importante pegar a sua receita. Ai, tem uma raiva de gente assim. Ai, eu fico revoltada. Beijo, Helena. Desculpa, eu desabafo, tá? Um beijo pra minha querida Marta Betty. Beijo, Marta. Tudo bem com você? Ela falou assim, ó. Também tem uma artrite no frio. Sinto muita dor nas juntas, mesmo tomando os remédios. Beijo, Marta. Realmente, eu também, mesmo tomando os remédios, eu sinto dor também. Talvez pelo fato da artrite não estar controlada e o frio ainda piora, viu, Marta? Beijo pra você. Obrigada por você comentar aqui, tá? Obrigada a todos aí que estão sempre comentando nos vídeos. Estão sempre compartilhando informações. Estão sempre deixando... Beijo, tá, Marta? Marta Betty Arion. Obrigada. Estão sempre compartilhando aqui as suas informações. Estão sempre, gente, dando muita força aqui, né? E eu fico muito contente por isso, porque eu acho muito legal a gente compartilhar aqui... Informações. Se eu só diminuir aqui... Eu acho muito bacana quando as pessoas compartilham as suas informações. Quando as pessoas compartilham aí, comentam, né? Que o remédio que está tomando, que não está fazendo efeito. Ou comenta o tratamento que está fazendo, que está dando certo. Enfim, a gente não liga esse barulho. É o grupo do WhatsApp, tá? Então, e eu fico muito feliz, porque algumas pessoas entram, às vezes, não é inscrito no canal, mas entra, dá uma olhada nos comentários, gosta, se informa melhor. Como a nossa amiga, coitada, que comentou aí a respeito do médico, a da Helena Barbosa comentou a respeito do médico. O médico não trata bem, é super grosso e é importante a gente se informar e aqui você se informa de uma maneira correta, tá? E é muito bacana quando tem os comentários, né? Porque muitas pessoas acabam lendo também os comentários e acabam aí tirando algumas dúvidas também, tá? Lembrando que no grupo do WhatsApp também está lá, tem muita gente que tem vários tipos de doenças reumáticas. Tem muitas. Então, vai lá participar também, tá? E é isso, gente. Fiquem com Deus. Muito obrigada mais uma vez por você dar like, por você comentar, por você se inscrever, por você assistir o vídeo até aqui o final. Eu fico muito contente, porque assim ajuda o canal a crescer. Vamos chegar aos 12 mil aí, tá? A gente ir crescendo mais, assim, outras pessoas encontram o canal e possam ir, de um jeito ou de outro, dar o conforto, dar uma ajuda, tá bom? Um beijo no seu coração, fique com Deus, que Deus abençoe você. E eu volto amanhã com mais um artrite hematóide muito além das juntas. Deixa eu clicar aqui pra não perder. Obrigada, tá, gente? Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de vocês. Vocês vão melhorar, vocês vão amenizar a dor, porque ninguém consegue viver com dor. Eu sei que você vai conseguir aguentar aí, amenizar um pouquinho. Um beijo no coração de todos. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho